Começou. Oi, galerinha do YouTube! Como vocês estão? Então, eu estou jogando aqui com o meu irmão. Oi, gente! Hoje, na historinha de hoje, ó, menina rica vezes pobre, né? Então, vamos lá! Começando com o menino pobre. Eu gosto muito de um amigo. Eu acho que eu vou procurar um amigo. Eu acho que no time do time tem alguém. Vou lá. Ai, ai, deixa eu pegar o meu brinquedo. Olá! Ah, olá! Você quer ser minha amiga? Quero sim! Qual é o seu nome? Ah, eu sou... Eu sou Lara. Como? Prazer. Qual é o seu nome? Eu vim aqui. Meu nome é Felipe. Entendi. Tá bom. Você quer brincar comigo? Eu quero! Tem uma coisa que ele brilha. Olha isso. Isso brilha. Brilha no escuro, brilha no sol. Ele brilha no sol e também no escuro. Onde você sabe onde é a minha casa? Bem aqui, ó. Bem pequeno. Peraí, estão indo. Aqui, ó. Aqui é a minha casa. Hum. Mas tem algumas casas que é igual a minha. Eu sei disso. Então, posso entrar pra conhecer? Pode. Deixa eu abrir aqui a porta. Pronto. Pode entrar. Tá bom, vamos lá. O que foi? Aqui é a minha casa, ó. Que bonita. Aqui é a cozinha. Hum. Também você pode pegar um sorvete. Pega só uma aguinha que eu tava com sede hoje. Tá quente lá o sol. Tá muito quente. Eu quero é sorvete. Uhum. Cadê o seu quarto? Você não tem quarto, não? Eu tenho. É bem aqui. Você pede... Você pede aquele pizza de queijo? Uhum. Eu adoro aquela pizza. Por que eu faço que eu sou pobre? Ih, mas eu sou pobre. Ah, não tem problema. Você quer ir lá na pizzaria comigo? Sim. Onde fica mesmo? Vem pra cá. Vem pra cá. Você é novo aqui, né? Nessa cidade? Uhum. Eu também sou nova, mas eu já conheci aqui a cidade. Agora vem aqui. Ai, peraí. Tá bom. Tá bom. Agora você vem aqui. Vem aqui. Deixa eu ver se eu lembro se é aqui. Deixa eu ver se eu lembro. Aqui é o parquinho, já que você tá vendo mesmo. Hum, é o parquinho. E aqui tá entrada pra outros lugares. Olha aqui. Então é aqui. Aqui é o... Eu vou de skate. Você tem um skate? Eu não. Eu só tenho... Eu só tenho um berço. Tá bom. Mas eu vou de skate, tá bom? Uhum. Você pode ir andando mesmo. Porque já fui. E indo para a pizzaria. O que que é a pizzaria? Eu tô bem aqui. Nossa. Vem cá. Vem cá. Vem cá. O nosso pedido já vai chegar, tá? Vamos sentar aqui. Vem sentar. Eu já fiz o pedido. Já? Já, é só rápida. Mas o que que você... É flecha? Aqui está a pizza. Pode comer. Hum, hum, hum. É muito boa, né? Hum, hum. Já cobrou. Vamos lá pra outro lugar. A gente pode ir pra sorveteria? Verdade. Mas eu não sei onde também a sorveteria. Tá bom, vamos lá. Não, não, não. Eu tô com a pizzaria. Não, 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 não. Eu fui primeiro. Quem é o é? Tá. Aqui é a sorveteria. Você já tá pegando, meu filho. O chulé. Então, eu tenho uma casa. Eu posso te apresentar depois lá. Eu peguei três bolas de sorvete. Olha. Eu também. Vamos sentar lá fora pra comer. Eu já tô indo lá fora. Olha lá fora pra comer, né? Tem. Tem um banquinho agora. De play. Ai. Vamos sentar nesse banco, ó. O seu, você pegou qual? Eu peguei de morango, de chocolate e de berry. Eu acho que é de... Acho que é de baunilha, não? Não, é de morango, de chocolate e de berry. E o meu é chocolate, é coco. Eu acho que é coco, chocolate branco e chocolate. Hum... Terminou. Terminei. Eu vou pegar um suco pra gente tomar, tá? Vou pegar um suco. Tito, fica aí, porque eu vou pegar o suco lá naquele hospital, sabe? Ah, sei. Eu vou lá pegar. Ah, é aqui. Toma. Toma. Pra você. Obrigada. De nada. Não tá bom? É de morango. Então, você que conhece agora a minha casa, então vamos lá pra minha casa. Essa aqui é a minha casa. Eu tenho a casa na árvore. Gostou? Pode subir. Pera aí, deixa eu vir aqui. Pode vir, pode vir. Você gostou da minha casa? Ah, tá trancado. Dá com licença. Tá bom. Agora pode vir. Nossa, minha casa nunca era assim. Eu acendo esse negócio aqui pra quem é bem-vindo. E você é bem-vindo, né? Bem-vindo à minha casa. Ah! É a minha boneca. Meu boneco. É o boneco. Hã? Como é esse o quarto? Aqui. Aqui é o lugar da diversão. Ah, mas eu também aqui tem um negócio de pizza também. Pode pegar uma frutinha. Tem até um troféu de doces. Boa. Ó, eu tava esperando um irmãozinho. Então eu tenho essa cama. Ó, tu tem um spinner. Gostou da minha casa? Você tá com fome? Tô com fome. A gente acabou de comer. Ah, porque já parou. Não, não. Não, não. É pra você viver, viu? Aqui. Mas nem olha pra minha tela. Uhum. Um abraço. Eu vou lá pra uma... Eita! Tá gastando a energia. Deixa eu ver. Deixa eu desligar ali. Desliguei. Cadê a Brioninha? Cadê a minha Brioninha pequena? Ah, eu tô parando, por favor. O que você tá fazendo? Oi, Brioninha. Essa é minha Brioninha. Minha gatinha de atimação. Ah, obrigada. Obrigada. Ah, essa é a Brioninha. É a Brioninha. Minha bichinha de atimação. Você pode brincar. Tem até um... Aqui, ó. Tem até um negócio aqui. Calma, eu vou fazer uma coisa aqui no fogão. Você vem brincar aqui comigo? Eu vou fazer uma coisa aqui no balanço. Olha. Ah, é do balanço? É, do balanço. Tem dois aqui. Você pode vir. Yeah. Uhum. Uhum. Tá fazendo o quê? Vou fazer dois chocolatadas pra gente, ok? Tá bom. Vou fazer um chocolatado. Curte. Curte. Vai queimar. Queimou? Na cozinha. Eu sou rica. Eu posso comprar o que eu quiser. Vem tomar seu chocolatado. Tá lindo, ué. Cadê você? Ah. Coloca aí na mesa. Você consegue colocar na mesa? Não. Nem sei. Então, tira isso na mão. Não, 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 não. É, tira isso na mão. É pra mim segurar, né? Ah, obrigada. É pra mim comer? É, ué. Ah, eu não quero, não. Pode ficar com você. Não, mas eu não consigo. Sentar? Uhum. É só ficar do lado da cadeira. Ah, eu sou. Pode ficar com a comida. Eu não quero, não. Tô cheia. Só fazer... Hum, eu só vou fazer um marshmallow aqui. Um biscoito de marshmallow. Mas deixa eu ver a minha altura com você. Hum? Deixa eu ver a minha altura com você. A gente tá igual. Só se o cabelo quer... Que grande. Olha o meu biscoito de marshmallow. Hum. 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 É muito gostoso. Agora eu vou comer aqui. Vamos lá no parquinho? Vamos. Ai, meu Deus. Eu vim ver isso aqui. Eu guardei. Meu Deus. Acho que a cadeirinha é do meu boneco. Mas, Deus. Tá, vamos lá no parquinho. Deixa eu virar aqui a minha câmera, por favor. Ah. Uhum. Abre aí a porta logo que eu tô andando. Tá bom. Vamos brincar aqui no balanço mesmo. Abre aí. Lembra que aqui é o parquinho, viu? Aqui é o parquinho. Ah. Então, aqui é o seu filho. Tá vendo? Ou você fala? Fim versus pobre. É. Comprei. Rica versus pobre. Então, galera. Vocês gostaram desse vídeo? Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Deixa o like e aperte o sininho, galera. Quem me ajudou nesse canal hoje? Cadê o meu irmão? Cadê? Eu saí do jogo. Ah, ele saiu do jogo. O nome dele é Felipe. O nome dele, né? O nick dele. Se vocês quiserem ser um amigo dele, acho que ele vai aceitar. Eu só vou se inscrever lá. Felipe Tito Blox. É. Felipe Tito Blox. Não é Blox, não. É Felipe Tito Blox. Blox, Blox. E o meu nick do Roblox é também o Aliblox033, tá, galera? Isso mesmo. É você só clicar na gente lá e aproveitar a gente. A gente é um canal muito feliz, galera. Aham. Deus te abençoe aí. E tchau, galerinha. Tenha um bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, tchau. Beijinho das Briana.